É, os amiguinhos que tá de frente, se não tiver de coca, olha pra você Já sabe né, e eu vou com a voz Eu cheguei na boca, trajada e tem meota Cabeça engatilhada e mochila nas costas Pagou de doida, agora tem sua resposta Virei gerente do morro, tô cheio do cabelo É, os amiguinhos que tá de frente Se não tiver, digo aquela, nem olha pra você Entrei pra boca, agora eu tô de pressa De velho, tô vendo várias deca E ela me arreta demais Não me queria, e agora Quer me dar buceta, só porque eu tô de pistola Esclate éreca, quando eu não faço de mineração Esclate éreca, esclate éreca, esclate éreca Esclate éreca, quando eu não faço de mineração Esclate éreca, esclate éreca, esclate éreca Esclate éreca, quando eu não faço de mineração É, os amiguinhos que tá de frente Se não tiver, digo aquela, nem olha pra você Esclate éreca, esclate éreca, esclate éreca Esclate éreca, quando eu não faço de mineração É, os amiguinhos que tá de frente Se não tiver, digo aquela, nem olha pra você Entrei pra boca, agora eu tô de pressa De velho, tô vendo várias deca E ela me arreta demais Não me queria, e agora Quer me dar buceta, só porque eu tô de pistola Esclate éreca, quando eu não faço de mineração Esclate éreca, esclate éreca, esclate éreca Esclate éreca, quando eu não faço de mineração É, os amiguinhos que tá de frente Se não tiver, digo aquela, nem olha pra você Esclate éreca, esclate éreca, esclate éreca Esclate éreca, quando eu não faço de mineração Basta na batida, vou te deixar louco